Gustavo, obrigado. Vamos começar o episódio de hoje fazendo uma breve apresentação sua, que a gente gostaria de ouvir um pouquinho de como foi o desenvolvimento da sua carreira empreendedora, profissional como um todo, e até chegar no momento agora, como a gente ouviu como uma nova empresa no setor de música, baseada em Austin, mas acho que talvez como resultado, inclusive, de todo o seu desenvolvimento. Ele não é uma coisa fora da curva, não é uma oportunidade pontual, ele é um resultado de soma de vários fatores. Acho que depois de tanto tempo eu vou ter a oportunidade de fazer algo que eu tenho realmente profunda paixão. Não que as outras não tivessem um ponto de encontro com as coisas que eu sempre gostei de fazer, mas essa de fato é praticamente tudo que eu fiz na vida está culminando nessa empresa. Cara, eu nasci em BH, formei em publicidade e propaganda lá, por incrível que pareça, por QMG, foi lá que eu comecei a minha network com várias pessoas, inclusive meu sócio atual que me acompanhou em algumas das empresas que eu montei aí. E a minha curiosidade, especificamente no digital, ela data de 95, quando eu tranquei o curso de publicidade, fui para a Inglaterra estudar produção de rádio digital, em 95. O Google é de 98, por exemplo. Então, foi espetacular e foi um ambiente super criativo que eu estava, porque os caras estavam tentando streamar áudio em 1995, quando a gente nem sabia direito se isso era possível ou não. E no laboratório do Brighton College of Technology tinha os caras que estavam tentando fazer isso. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu estava, puta, eu quero fazer isso no Brasil, quero fazer acontecer essas coisas. Foi quando eu tive meu primeiro insight de empreendedor. Voltei para a faculdade, me formei e comecei a trabalhar com música ou com conteúdos relacionados à música como principal. Daí a gente montou uma rádio, uma rádio comunitária na época, que estava o boom de rádio comunitária no Brasil. A gente teve uma das experiências mais legais em Belo Horizonte, ali no final da década de 90. Vários artistas de Recife, por exemplo, que iam para Belo Horizonte, era parada obrigatória nessa nossa rádio. Então, discos do Chico Sainz, Otto, até bandas mais obscuras da época aqui de Recife, como Jorge Cabeleira, Adelson Luna e seus projetos, tudo a gente fazia em Belo Horizonte. A gente teve acesso a um monte de elos produtivos da cadeia da música pelo Brasil inteiro. E essa experiência na rádio também levou a gente a montar a Horta, que foi a última empresa que eu participei, fundei, participei e participei da venda dela também. Porque a gente queria levar essa experiência que a gente estava conseguindo na rádio para as empresas. Empresas que queriam fazer rádio para os seus públicos. E na Horta a gente conseguiu fazer, por exemplo, o case da UFM, a gente conseguiu fazer a Rádio Skoll, e diversas outras que existem aí estão permeadas em diversas indústrias e consumidores. Toda essa trajetória de música também tem uma pegada que veio na paralela, que eu sou músico, toco guitarra, sou vocalista, já tive banda, e, enfim, conheço profundamente o que aconteceu na música, quando o Napster chegou e depois o iTunes Store, o iPod. E essa experiência toda chacoalhada foi a ideia que a gente teve para essa nova empresa que a gente está levando para os Estados Unidos. Então, dando uma pincelada geral, toda a construção, se eu tiver que falar com vocês assim, qual foi o fio condutor da minha carreira empreendedora? Foi a música. Muito legal. Quer dizer, você deu um resumo geral, mas agora vamos explorar alguns trechos, e, por último, a gente vai falar das novas oportunidades e do que você está investindo agora. Mas um dos empreendimentos, talvez o empreendimento mais famoso, que você participou, deve ter sido da Horta, que participou de um grande processo de consolidação no mercado mobile. Então, eu queria que você contasse um pouco mais da história da Horta e como foi esse processo de ter fundado, feito uma fusão e depois vendido e saiu da operação. A Horta começou em 2003 e começou para, basicamente, não só por isso, mas para fazer a OEFM. A OEFM foi uma experiência de um diretor de marketing que foi para a Oi fundar a companhia, e ele era antes da TelemigCelular, que é a atual Vivo em Belo Horizonte. E a TelemigCelular era uma empresa que apostava muito na Savassi FM, que era essa rádio que eu falei com vocês. Quando a gente saiu da Savassi, esse cara, junto com um grande nome do rádio no Brasil, que também é lá de Belo Horizonte, resolveram montar a experiência da OEFM. Não tinham ninguém para fazer o conteúdo e fazer toda a parte de interação, e a gente começou a fazer para eles. Isso lá em 2003 foi uma experiência riquíssima. A gente cresceu praticamente com a rede das operadoras, porque a gente começou a streamar áudio em Edge, não era nem 2G direito ainda. Do Edge a gente foi, 2G, 3G e por aí vai. E a empresa foi crescendo. O principal produto da Horta nesse período todo foi a nossa plataforma de rádio digital. E era uma entrega, como a gente costuma falar em Minas, de porteira fechada, comprar fazenda de porteira fechada. A gente fazia desde o conteúdo, passando por programação jornalística, toda a parte de streaming, toda a parte de hosting da operação mesmo, era feita na Horta. E durante muito tempo, a gente patinou no tamanho da empresa, e aí foi quando aconteceu o primeiro drive de crescimento dela, que foi assim, a gente era muito bom em algumas coisas e muito ruim em outras. E a gente percebeu nesse momento o valor de ter um sócio que fosse bom no que a gente não era. E a gente convidou duas pessoas que a gente chegou a trabalhar para eles na Trip Editora, que é uma revista de São Paulo. Eles participaram do turnaround da editora, e a gente falou, pô, por que vocês não querem fazer a mesma coisa aqui que vocês fizeram na empresa? Então, quando os dois chegaram, a gente estava faturando algo em torno de 2 milhões de reais por ano. Quando a gente saiu da empresa e vendeu a empresa, a gente faturava quase 20 milhões de reais por ano. Então, foi quando a gente deu um boom, de realmente ter pessoas que enxergavam coisas na empresa que a gente não conseguia enxergar. Um outro ponto que foi de fundamental importância para a horta foi quando a gente conseguiu aliar a oportunidade, que é muito importante na vida do empreendedor. Oportunidade não é uma coisa que a gente identifica muito facilmente. Aquela coisa, oportunidade, ela não chega... A oportunidade chegou na sala, vamos abraçar a oportunidade. É diferente, a oportunidade é uma coisa que a gente tem que se exercitar para conseguir ver o que é de fato e o que não é. E a gente teve essa oportunidade, conseguiu entender, e a gente aliou ela com a força do relacionamento, da network. Foi quando a gente entrou para a Endeavor. A Endeavor é uma organização de apoio ao empreendedorismo de alto impacto, que está no Brasil já há quase 15 anos. Ela chegou aqui através do 3G, do Cicupira, do Teles e do Lehman. Eles fizeram um trabalho incrível na Endeavor, que continua fazendo um trabalho incrível no Brasil. E o que a Endeavor fez para a gente foi multiplicar as oportunidades e a network. numa escala que foi incrível, mudou realmente a nossa vida e o nosso patamar de empreendedor. E foi quando a gente conseguiu, por exemplo, entrar no radar de algumas grandes empresas e alguns fundos. A gente começou a fazer, por exemplo, para a Ambev, rádio no mundo inteiro. A gente implementou projeto na Argentina, projeto na República Dominicana, projeto nos Estados Unidos. Então, foi quando a gente começou a ser visto de uma forma diferente. E você percebe isso no dia a dia. E, por último, eu acho que o que aconteceu na Horta, que foi muito legal para a minha carreira e eu aprendi bastante, foi a própria venda, como você citou, Léo. Foi assim, a gente... A Horta começou com dinheiro próprio. A gente vendeu o primeiro contrato, pegou o dinheiro e fez a plataforma. E durante muito tempo, a gente ralou para caramba. Eu conto sem problema nenhum de falar, por exemplo, a gente ficou 27 meses sem receber para o Alabore. E era literalmente uma cooperativa. Faltava para um, o outro passava, o outro fazia não sei o quê, a gente ia, foi do jeito que deu para ir. Só que chegou num momento que o mercado estava muito, muito competitivo. E com muitas empresas chegando, empresas de fora chegando no Brasil. E é na hora que você tem que tomar uma decisão dura, que é assim, eu preciso sobreviver e preciso de caixa para sobreviver. Ou então, alguma coisa vai acontecer que não vai ser legal para a gente. A gente já tinha 137 funcionários, uma galera indireta ligada à empresa de fornecedores, barra familiares, que era gigante. A gente movimentava uma economia muito grande. E essa sensação de que algo podia dar errado era uma coisa que eu convivia diariamente. por ser o fundador, eu que juntei todo mundo na empresa, trouxe os caras que eram da Tripe, convenci pessoas a saírem de grandes carreiras para empreender comigo, sabe? Aí a gente fez o nosso primeiro tal roadshow. Fomos para a rua para buscar dinheiro, para botar no caixa da empresa e crescer. Só que aconteceu da eBrix, que vocês já citaram aqui hoje. A eBrix, que é da RBS lá do sul, ela já tinha investido na PontoMob, e a PontoMob por si já estava num processo de consolidação do mercado, e a eBrix enxergou a oportunidade. Falou, olha, tem um jogo aí para a gente fazer. Acho que dá para a gente criar uma grande operadora B2B de software móvel no Brasil. E no final do dia foi o que aconteceu. Aí a eBrix financiou essa operação, a PontoMob incorporou a horta, isso foi no final de 2011, segundo semestre de 2011. Aí, depois disso, teve toda a parte de integração, de passagem de bastão, etc. E no final do ano passado, em agosto, setembro do ano passado, eu me desliguei da operação, porque tudo que a gente se propôs a fazer, a gente conseguiu entregar, e hoje a PontoMob consolidou o mercado e está continuando a carreira brilhante dela lá. depois de todo esse processo. Agora, você está comentando, essa consolidação aconteceu junto com a PontoMob, que é uma empresa do segmento mobile. Só que até então você abordou bastante as soluções ligadas à música. Como que aconteceu esse casamento? Tinha algum produto específico de mobile que atraiu, que justificou essa união? Legal. A nossa principal fonte de receita eram as propriedades relacionadas à música. E, como eu falei, era uma entrega completa. Então, a gente entregava todo o parque de aplicativos, toda a parte de experiência web, www, toda a parte de experiência interativa, SMS, notificações, etc. Isso era uma coisa que era muito facilmente entendida pelo cliente, pelo mercado, e foi o drive de crescimento da empresa. E, portanto, é fácil de ser replicada. Era fácil de escalar essa operação. Isso foi a primeira coisa que interessou a Ibrix e, posteriormente, a PontoMob. E a gente tinha uma outra parte da empresa, que aí sim era uma parte que fazia software e tinha uma plataforma de fazer deployment de aplicações em diversos sistemas operacionais. No final do dia, se resumia Android e iOS. E essa parte também foi uma coisa que interessou muito a PontoMob e a Ibrix, porque eles estavam explorando esse mercado também. Então, a gente tinha mais ou menos os mesmos clientes e atuando em contas diferentes. A PontoMob falava muito com a parte de marketing das empresas, a Horta falava muito com a parte de TI das empresas, de engenharia. Então, foi um casamento muito natural, porque as empresas realmente se completavam. Mas, de fato, essa parte da rádio era uma parte da empresa, a maior parte que gerava mais receita, mas tinha todo esse outro lado também que tinha sinergia com a PontoMob. E aí, Gustavo, depois que você saiu da Horta, cumpriu sua missão, a transição e tudo mais, eu sei que você teve um período de reflexão. Conta um pouco como foi isso, porque isso deu impulso para a fase nova. Cara, eu tive um... Eu morei sete anos em São Paulo, dois anos na Ponte Aérea e cinco anos com família e tudo mais. Eu tive uma primeira experiência... Eu adoro a cidade. São Paulo só me fez bem e por aí vai. Mas eu tive uma experiência de São Paulo que eu acho que é a experiência do clichê. Eu lembro direitinho onde eu estava. Subi na cidade de Jardim, eu fui entrar naquele retorno que dá na Faria Lima, e eu tive uma... Para mim, eu estava meio que infartando. A sensação que eu tive é que eu vou ter um peripaque. Aos 38 anos aqui, a casa caiu para o meu lado. E eu tive a sorte que o cara que estava atrás de mim era um taxista, e ele viu desde lá de baixo que eu já não estava bem. Ele me disse depois que eu estava dirigindo meio... Sabe quando você está... Não está legal, esse cara vai bater o carro. Aí ele parou e falou comigo, cara, você está bem? Eu falei, não, estou passando mal, você me leva para o hospital? E aí ele parou o meu carro, a gente foi para o Einstein, fiz aquele famoso check-up, e constatei que estava tudo errado, naturalmente. A coisa estava estranha. E foi justamente... O ápice disso foi na fusão. Foi exatamente quando, teoricamente, era para não ter nada disso acontecendo. Foi quando a responsabilidade aumentou e foi o ápice desse meu estresse. Eu falei, cara, está errado. Comecei a trabalhar para mudar isso. E eu mudei isso através de uma jornada que foi todo o meu reencontro como pessoa. Personal renascença mesmo. Eu, puta, cara, treinei para caramba. Um amigo meu, que foi meu primeiro amigo de São Paulo, falou para você, você sempre foi... Gosta de montanha, montanhista, trequeiro, você devia escalar o Everest comigo. Eu falei, puta, Everest eu não vou, estou acima do peso, preciso me organizar. Mas aí eu fui entendendo direito essa história e aceitei o desafio de ir para fazer um trekking no Nepal, numa montanha que se chama Napurna, que também fica nos Himalais, também é uma das dez montanhas mais altas do mundo. E me preparei para aquilo. E me preparei empreendendo. Só que aí empreendendo na vida pessoal. Não empreendendo para outros, empreendendo para mim. E nesse processo, você olha de lado, de fora, tudo o que você viveu até então. E é quando você fala, puta, eu acho que o próximo passo é esse aqui, eu acho que é isso aqui que eu tenho que ir, eu acho que é aquilo ali. Fiquei 16 dias na montanha, 6 mil metros de altura, andando e pensando na vida, você não tem outra coisa para fazer do que se manter vivo e pensar na vida. Então, foi uma experiência incrível. E daí tiveram várias ideias e foi o embrião dessa nova empresa. Foi quando eu comecei a falar, puta, acho que entendi o que a gente quer fazer daqui para frente. Depois que você passou por esse clique, vamos se chamar, e olhando para trás, e talvez olhando para as pessoas ao seu redor, você acha que a gente precisa necessariamente chegar a um extremo desse tipo para falar, preciso parar, preciso repensar, porque eu acho que dificilmente a gente consegue descobrir quais são os nossos limites. provavelmente o limite é porque bateu no teto, bateu na parede em algum momento, e falo, preciso. Como que depois desse aprendizado, você fala, como que eu consigo entender, perceber que eu já estou quase lá no extremo? Cara, engraçado que eu acho que essa história que aconteceu comigo não é uma história comum, de pessoas que se entregam dessa forma ao trabalho, ou alguma obsessão, que seja qualquer outra coisa. E acho que isso é uma coisa muito da nossa geração. Eu tenho 40 anos hoje. Acho que é uma coisa muito da geração dos meus pais e da minha geração, da nossa geração. Eu vejo hoje, na geração mais nova, um equilíbrio muito mais sensato do que o nosso. E vejo esse equilíbrio de uma forma muito bacana, que é a forma de não ter vergonha. A minha geração tinha vergonha de falar assim, cara, eu não vou hoje nessa reunião porque eu vou buscar meu filho na escola. parecia que isso era proibitivo. Eu não vou acordar a tal hora para correr porque eu deveria estar na empresa respondendo e-mail. E essa é de culpa, não é? É. Essas imposições, que só vai acontecer isso se acontecer aquilo, é uma coisa muito padronizada. E na nossa geração, na minha, pelo menos, é marcante. Agora, na geração dos meus meninos, por exemplo, você já vê que são bem novos, ou na geração da turma que está aí entre os 18 e 25 anos, já não tem tanto isso. Não existe essa cobrança, não existe essa vergonha. Então, acho que isso é uma forma de evolução mesmo da forma que a gente trabalha hoje, de como a gente quer, entende que vai ser o nosso próximo trabalho. Eu costumo brincar nas aulas que eu dou, nas palestras que eu dou, que é assim, o que eu tenho mais, a pergunta que os executivos mais fazem para mim é como que os novos, os millennials, a moçada nova, está se preparando para chegar como força de trabalho na minha empresa, nessas empresas. Aí eu falo assim, não, cara, o problema não é esse, o problema é como que a sua empresa está se preparando para receber a minha filha. Claro, a empresa e principalmente os executivos, os principais executivos, que a gente costuma muito ouvir críticas a esse tipo de postura, principalmente de quem está nessa faixa etária, a nossa faixa etária olha para esse estilo de vida diferente e fala, não, esses caras são irresponsáveis, não são comprometidos. É, sem dúvida. E é só que é pelo nosso parâmetro. Um menino hoje de 9, 10 anos, eu tenho, o meu filho mais novo tem 9 anos e não acontece só com ele, acontece com todo mundo aqui que tem menino nessa idade, é a mesma coisa. Eles têm uma outra visão de mundo já, bem diferente. Então, o que eu falo, por exemplo, para um diretor de marketing da companhia A, da B ou da C é como que a sua companhia vai convencer de que ela precisa da força de trabalho desse meu menino daqui 20 anos? Você acha que ele vai querer trabalhar para você? Com a mentalidade que você está hoje? Não vai, cara. Então, é uma evolução que não acontece só de dentro para fora, tem que acontecer de fora para dentro também. É a via de mão dupla, que é o que aconteceu comigo lá na história do Personal Renascence. Eu estava achando que a solução estava ao meu redor, não, mas ela estava aqui. E é daqui para lá e não o inverso. E eu acho que isso acontece muito que é o equilíbrio. Eu acho que essa geração nova já tem o equilíbrio e a gente precisa tentar quebrar padrão que a gente está viciado para achar esse equilíbrio e não se jogar dentro de uma obsessão e achar que é só isso da vida a partir de agora. E aí, Gustavo, conta aí o que veio, então, depois dessa reflexão, desse, vamos dizer, chamado aí para o próximo empreendimento. Porque a gente estava conversando fora, estou curioso em saber o que é ou o que você pode contar. Cara, eu queria voltar a trabalhar com música mesmo, do jeito que foi a parte lúdica da minha vida ali no final da década de 90, 99, 2000, que foi a época mais vibrante, mais criativa que a gente viveu quando a gente montou a rádio, a Savas FM. E eu percebi que nessa época o que a gente mais gostava de fazer não era só ouvir a música, que é uma coisa que os serviços de streaming hoje fazem muito bem para você. Além de ouvir a música, a gente queria viver a música. A gente queria viver em todos os níveis. A gente queria ir no show, conhecer o cara que estava por trás daquela composição. A gente queria ter acesso às coisas que ele usava, que ele vestia. A gente queria fazer um monte de coisa que não era só a experiência da música. E isso, eu acho que é uma coisa que a nossa vida digital e os serviços de música digital tiraram da gente. A cultura do edge, que é o que eu costumo dizer, a cultura... Eu sou um cara que tem 15 milhões de músicas no Spotify. Eu tenho 5 milhões de músicas no RDO. Eu tenho 2 milhões de músicas no Deezer. E sai dando edge em tudo. Mas, de fato, o seu DNA musical se resume a 400 músicas, 500 músicas, não mais que isso. Você é o que você toca. Você não é o que você add. Não é o que você fica somando ali na sua biblioteca musical. E isso me incomodava. Eu quero completar essa experiência. Então, a gente vai fazer um produto que eu acho que é a contramão da indústria da música nos Estados Unidos. Isso está me deixando mais emocionado, vamos dizer assim. O que a gente vai fazer é reconectar o público digital com a música real. O que uma cidade como Austin tem para entregar para um cara que é fã do Spotify e que escuta música lá e que ele não sabe o que a cidade dele tem? O que Los Angeles, o que Seattle, o que Nova York, o que Nashville tem para entregar para um cara que chegou lá, que foi trabalhar, que tem o Spotify, ok, está escutando música, mas chegou lá e é um fã de música, que não é o cara que só fica dando edge, é o cara que quer viver aquilo ali, quer viver a cidade, quer viver o que tem disponível para ele. Então, essa junção entre o digital e o mundo real é o que a gente está se propondo a fazer. E a gente vai fazer lá, vai começar lá, primeiro porque a gente quer esse desafio, a gente quer quebrar a cabeça ou não, quebrar a cara ou não nos Estados Unidos e poderia ser em qualquer outro lugar, mas lá, aí o segundo passo é o mercado mais evoluído na cadeia da música, onde os shows funcionam, collectibles funcionam, a memoráblia funciona, tem os museus espalhados pelos Estados Unidos, as histórias são contadas, o storytelling e tudo mais. Então, lá está tudo muito evoluído. A gente acha que aí é mais fácil, nunca é fácil, mas é mais simples a gente entrar dessa forma do que num país que não tem toda a cadeia da música tão desenvolvida. Deu para entender? Eu sei que você não pode contar os detalhes, mas quando que lança? A gente lança no ano que vem, a gente já está em beta, tester, a gente tem hoje algumas pessoas utilizando, nos ajudando a fazer o produto final e a gente está só preparando a incorporação, acontece agora em outubro, aí tem a mudança para lá e aí no ano que vem a gente lança e muito provavelmente no South by South West que a gente estava conversando aqui. E a base vai ser, a sede da empresa vai ser Austin, Texas. É, é Austin. É isso que eu gostaria de te perguntar, Austin tem um componente físico presencial do ambiente da própria cidade, da região que te ajuda a dar embasamento para esse seu negócio. Você acha que agora empresas, por exemplo, empreendedores, startups brasileiras que tenham ambição internacional, elas têm que necessariamente sair? Tem algum mercado que eles podem efetivamente explorar a partir do Brasil? O que você acha de empresas ou de tecnologia que queiram conquistar o mundo? A primeira coisa é realmente você querer conquistar o mundo. Eu vejo algumas pessoas dizendo que não vou fazer no Brasil, não vou investir nessa empresa porque isso é uma coisa que no Brasil... Mas o Brasil é um mercado. É um mercado. Existem 178 outros mercados espalhados por aí. Tem mercados mais desenvolvidos para determinados segmentos de produto, de indústria, e tem mercados menos desenvolvidos para esses segmentos. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é basicamente pesquisar, ser um curioso. Ser um curioso pela sua obsessão. A minha obsessão é música. Então, eu sou um curioso, eu quero entender, eu quero aprender, eu quero usar. Eu quero usar o Superplayer, eu quero usar o YouTube Music, o Amazon Music, o Spotify, eu quero fazer tudo. Eu quero entender onde esses caras compram a guitarra. O cara que compra a guitarra compra na Guitar Center ou compra na web, na Amazon ou em qualquer outro lugar. Então, ser um curioso sobre o seu negócio, é importantíssimo para o empreendedor. E o segundo ponto, quando você é curioso e começa a pesquisar, você começa a entender o fluxo de dinheiro. O que eu chamo de fluxo de dinheiro? Qual que é, por exemplo, os venture capitalists da indústria que estão botando dinheiro em saúde? Quem que está botando dinheiro em entretenimento? A minha empresa tem mais a ver com entretenimento ou com saúde? Tem a ver com saúde. Então, eu tenho que conversar com esses caras aqui. Esses caras aqui estão aonde? Estão em Boston, estão em Singapura ou estão em Londres? Ah, esses caras estão em Singapura. Cara, então eu tenho que entrar aqui e procurar aceleradoras em Singapura. Eu acho que essa história toda, quando você está realmente afim de fazer, você começa a descobrir o caminho das pedras. No nosso caso, foi assim. A gente fez um roadshow no Brasil. No Brasil, a gente não teve sucesso. Acho que muito em função desse distanciamento, a gente sempre... o primeiro slide do nosso pitch era é uma empresa americana. Uma empresa americana. E não é nem uma empresa americana feita por brasileiros. A gente não quis dar essa conotação. Eu sou cidadão do mundo. Então, é uma empresa americana e aí teve esse deslocamento. Mas nos Estados Unidos, que foi o mesmo pitch, a gente foi para os caras que estão colocando dinheiro nisso. A gente não ficou dando tiro no ecossistema todo. A gente pesquisou direitinho. Conversamos com alguns e um deles foi o lead. É o primeiro que se posicionou. E agora a gente está completando o primeiro round. Então, essa história de você entender o fluxo da grana, eu gosto de falar disso, porque é isso mesmo. É onde que a grana dessa indústria sua está. Muitas vezes não é no Vale do Silício. Todo mundo fala do Vale do Silício nos Estados Unidos, mas tem outros hubs por lá. Tem o hub da Costa Oeste também, mas que fica entre Portland e Seattle, que é muito forte. Tem o Vale do Silício. Aí tem o hub do Texas, que é a University of Texas, Austin, etc. Tem o hub que já está desenvolvendo para caramba, que fica em Nova York, com o Texas, onde está a Fosquare. O Brooklyn em Nova York está bombando, está virando um grande atrativo para os investidores e para os empreendedores, porque é um lugar muito legal. Então, por exemplo, Kickstarter nasceu lá, no Brooklyn. Aí você sobe, tem Boston, Chicago, tem vários lugares. E não é só lá. Estou falando de lá, mas aqui no Brasil é a mesma coisa, sei lá, na Ásia é a mesma coisa e na Europa é a mesma coisa. E, Gustavo, além, até porque, se a gente for contar todas as histórias, a gente vai ficar dez horas aqui, porque você tem muita história, mas conta o seu livro. Isso é empreendedorismo. Você consegue resumir os pilares do seu livro para o pessoal? Quando eu fiz essa viagem, eu fiz algumas coisas que eu nunca pensei que eu faria na vida. Uma delas foi um curso de primeiros socorros. Eu fiz um curso de primeiros socorros na Cruz Vermelha, em São Paulo, porque eu ficava pensando, vai que alguma coisa acontece. Eu recomendo a todo mundo que está no computador agora assistindo no iPhone e tal, ou aqui. Cara, faça um curso de primeiros socorros. É sensacional, o maior barato o negócio. E fiz um curso de fotografia. Aí fui para o Nepal para fazer um livro de fotografia. Falei, óbvio, lá tem paisagens incríveis, eu vou fazer um livro de fotografia. Só que eu voltei de lá com tanta história bacana que eu sentei com alguns amigos jornalistas e os caras falaram, pô, escreve um livro, cara. Escreve um livro. Mas eu não sou escritor, você está louco? Eu não sei escrever. Sei contar história, mas escrever eu não sei. Não, mas aí contrata um cara, e está bom, enfim, contratei um ghostwriter escrever o livro a partir de entrevistas comigo. Ficava me entrevistando e ia lá escrevendo. Aí um belo dia a gente encontrou, eu lembro direitinho, em São Paulo, no Cofflab, aí ele sentou comigo assim e falou, cara, tem uma notícia ruim para te dar. Falei, puta, lá vem, né? Assim, eu não vou mais escrever seu livro. Falei, como assim, cara? Você é louco? Falei, não, porque agora quem vai escrever é você. Porque você sabe falar, você tem um jeito específico que você usa os termos, as gírias, que é só seu. Eu estou escrevendo e está ficando uma coisa falsa. E lá no início você disse que você queria escrever o livro para os seus filhos. Como que eu que estou escrevendo os livros para os seus filhos? Não existe isso, cara. Então agora você vai empreender de novo, você vai aprender a escrever. Aí ele me ensinou algumas técnicas para eu começar. Gravar a minha voz, falar na frente de... Uma série de técnicas, são técnicas de teatro, etc. E eu comecei fazendo assim. E aí tomei gosto, escrevi o livro. O livro é sobre tudo que a gente está falando aqui. como que eu usei o empreendedorismo para mudar a minha vida pessoal e não mudar a vida da minha empresa. No momento que o Gustavo estava mais precisando, o que eu fiz para mudar o Gustavo, e quebrar o padrão que estava me levando para um lugar que não era o lugar que eu queria estar. Então o livro fala sobre isso tudo, aí obviamente conta a trajetória do trekking, os perrengues que eu passei e tudo mais, e é a porta de entrada para esse novo mundo que eu conquistei aí, que eu gosto, que eu pratico hoje, que é o montanhismo de alta altitude, o montanhismo de altitude. Então não é um livro de autoajuda. O prefácio é do Fernando Luna, que é o diretor de redação da Tripe, e ele abre o prefácio de uma forma tão poética, que é maravilhoso. Isso é uma história de amor. Amor ao ser humano, à família, aos filhos, à esposa e a si próprio. Então isso aqui não é um livro de autoajuda, é uma história. E lança quando? Eu lanço, já está pronto, eu só estou esperando esse negócio de eleição, Copa do Mundo, essa confusão, dar uma parada no Brasil, mas em novembro a gente já começa a fazer o roadshow de entrevista, de passar nas cidades lançando, vou lançar aqui em Recife também. E, Gustavo, a gente está chegando no final, o nosso tempo já estourou, já me comunicaram aqui, uma conversa super boa, mas, para fechar, o que você gostaria de deixar como lição desses anos e anos empreendendo, e agora com essas convicções muito já maduras, após tudo o que você passou, o que você gostaria de passar para quem está empreendendo? Cara, o empreendedorismo, ele tem três coisas que eu, na verdade são cinco, mas eu vou resumir três para fazer o que eu acho que são os padrões que a gente tem. O primeiro é a gente observar os ambientes criativos que a gente entra. A gente quase não dá bola, por exemplo, para a casa da vovó. Eu fico lembrando, a casa da minha avó, era um dos ambientes mais criativos que eu convivi na minha vida. E se eu tivesse a noção que eu tenho hoje de quanto isso seria importante para a formação de caráter, de curiosidade, etc., eu teria valorizado muito mais. Então, ambiente criativo, você se inserir em situações de ambientes criativos, trabalho, faculdade, escola, tudo, tudo, ambiente, um ambiente, é importantíssimo para o empreendedor. O ponto número dois, que eu vou juntar dois, é a oportunidade e o relacionamento. Eu acho que um não anda sem o outro na vida do empreendedor. Quanto mais você tem, você tem que explorar isso, quanto mais você tem, mais fácil vai ser a sua vida. Fundamental. Aí, o terceiro, eu posso juntar com o quarto também, que é o que eu chamo de rock and roll e o que eu chamo de empreender. Quando eu falo rock and roll, não é o estilo musical, é LED na cabeça, apesar de que é LED na cabeça. É bom, é bom. É o comportamento do rock and roll. O empreendedor é um cara que tem um comportamento rock and roll. O Einstein era rock and roll. Mozart era rock and roll. Para quem já viu o filme que conta a biografia, o cara entrava para fazer um concerto dentro daquela sala toda pomposa da aristocracia austríaca e alemã e tocava o terror. Ele tinha uma atitude rock and roll. A Bezerra da Silva é um sambista com a atitude rock and roll. Então, o rock and roll, junto com vou lá e vou fazer, pego para fazer e faço mesmo, quebro os padrões de zona de conforto, sabe? E faço. Isso eu acho que é fundamental. São cinco pontos aí que são os padrões que eu consegui identificar quando eu fiz essa minha viagem, que eu deixo de mensagem. Ambiente criativo, oportunidade, relacionamento, rock and roll e empreender. Fazer. Não ficar só no discurso. Ah, mas é difícil. Pô, eu sei que é. Eu mesmo sei que é para caramba. Mas tem que fazer, tem que começar de alguma forma. Gustavo, foi um prazer. A história inspira, porque dá para ver toda a trajetória e a jornada e as lições. E queria agradecer, agradecer a todo mundo que acompanhou. E muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Obrigado. 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 E aí